Ok, ok, agora uma entrevista com o Léo Dias, só o que ele sabe, só você sabe Léo Dias e não colocou no livro. Direto do lançamento do livro do Léo Dias. O que será que ele deixou de botar no livro? E será que a amizade com a Anitta ficou abalada depois desta publicação? Ai Léo Dias, é tão bom estar aqui com esse furacão absurdo que é este livro. Desde o momento que você estava escrevendo e as coisas acontecendo ainda na vida dela parem as máquinas, você vai lá e adiciona mais coisa. Léo, como é que foi o processo da escrita disso? Então, era para terminar inicialmente em setembro, porque esse livro era para ser lançado em dezembro. E aí ela me avisa assim, eu se eu fosse você não terminaria em dezembro. Ela? Ela, ela avisou. Então não é tão não autorizada assim. É autorizado? Ela é não autorizada? Não, olha só, filhafão, pelo amor de Deus. Você fez um consentimento. É, a diferença. Certo. Entendeu? É você me contar da sua vida, eu ouvi a sua mãe, a sua irmã, os seus inimigos. E aí o que eu faço? Eu escrevo, mas você só vai ler quando chegar na livraria. Isso é autorizado? Exatamente. Não, é autorizado, mas é com sentido. Algum momento, Léo, ou alguma situação, ela falou, aí Léo, por favor, isso não põe não, não escreve não. Teve algo que ela se meteu um pouquinho assim? Não, só na religião. Ah, tá, só? Só na religião. Ela declarou no Instagram dela que ela leu, algumas coisas que ela leu, ela tava dizendo que estava condizente com a realidade, sim. É isso, é isso. A minha intenção é essa. E alguma coisa ficou de fora que você queria ter colocado, Léo? Que eu queria ter colocado, não. Eu queria ter colocado esse aniversário babadeiro dela, né? Já falou a amizade de vocês, você e ela, o livro? O livro, não. Não, amizade não. Existe uma relação profissional, tá? Existe uma relação profissional. Mas vocês eram muito amigos. Não, aqui que é amigo. Eu vou falar uma coisa que tem um... Eu não falei. Natal, eu fui pra casa dela. Olha! No último Natal, eu fui pra casa dela e era o aniversário da mãe dela. A mãe dela faz o aniversário do Natal. E ela me chamou. Foi muito importante. Foi muito importante pra mim. A protagonista desse livro chama-se Dona Miriam. Foi graças à costura. A costura que ela costurava em casa, que ela sustentou a filha. Quero agradecer a RedeTV, quero agradecer o TV Fama, quero agradecer o Fábio Martinho. Sem vocês, sem ter passado pelo TV Fama, eu não estaria aqui hoje. Você sabe que assim, a primeira vez que eu... A gente tem tanto orgulho. Não, cara. A primeira vez que eu falei com a Anitta foi pelo TV Fama. Sem o TV Fama, eu não estaria aqui. Ok, ok. Essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó. E curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube. O TV Fama, o TV Fama, o TV Fama, o TV Fama.